O protagonista é o estado de São Paulo, que é o principal onde o uso de câmeras foi implementado, de alguma forma é criticado pelos autores aqui da segurança pública no estado, tanto o secretário como também o governador, que embora tenham já dito que vão renovar o contrato e ampliar o uso de câmeras, tem as suas próprias diretrizes que divergem desse plano que foi recomendado pelo Ministério da Segurança Pública e da Justiça. E isso, de alguma forma, fortalece Tarcísio de Freitas nesse diálogo ou nesse debate? É, fortalece. E eu digo a você o seguinte, eu fico aqui meio penalizado com a gente aqui no Rio. O Rio perde de novo para São Paulo iniciativas que são importantes, mais importantes para o Rio do que para São Paulo. Se bem que o Tarcísio não nasceu em São Paulo, mas ele está aí. Isso é o primeiro passo importante. Então, a segunda questão que o Segredo estava falando, uma política nacional de segurança pública, o Lula está aí pela terceira vez. Na primeira vez ele teve a ajuda do Luiz Eduardo Soares, que é do Rio de Janeiro. Chegou a Brasília para montar um plano de segurança pública, onde a segurança pública nacional seria de responsabilidade do governo federal. O Lula expulsou isso. A ideia do Lula é o seguinte, eu não vou me meter na esfera dos governadores, porque não é problema meu. Eu não quero me meter nisso, porque isso só traz desgraça para mim, só traz confusão para mim. Aqui no Rio, a gente tem um problema muito sério, eu já falei isso em outros programas, que é a questão da presença das armas e das drogas nas comunidades. E até o Biperno lembrou que não é só nas comunidades. A questão é, o que o governo federal faz para resolver esse problema do ingresso dessas armas e das drogas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro? Nada, não tem plano de segurança para isso. Essa questão das câmeras, quem é bem-vinda, sem sombra de dúvida, o governo federal está querendo se chamar para si, uma iniciativa para dizer que participa desse processo. Tarcísio saiu na frente, um. Segundo, o governo federal não tem a menor capacidade de gestão nessa área. Não conhece esse assunto e não quer conhecer. Aí criam o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Erro de todo, até do próprio Jair Bolsonaro, como se Justiça e Segurança Pública caminhassem juntos. Está certo? Então o governo federal não se mete nisso. O governo federal fica dando esses paliativos para dizer que está participando do processo. e também na chantagem, na chantagem, dizendo o seguinte, só te dou o dinheiro se você agir dessa maneira, como se o dinheiro fosse dele. E eu volto a lembrar que governo federal, governo estadual e governo municipal não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o cidadão. Ele entrega o dinheiro e a única coisa que ele precisa efetivamente do Estado é que o Estado lhe garanta segurança, segurança pública. E não garante de forma nenhuma. Toma uma grana enorme da gente e não garante. Agora, Tarcílio saiu na frente, o Rio de Janeiro ficou atrás e continua muito atrás nesse processo.